Cuidado pra tu não descer junto, cara. Ele tá quase descendo junto, Rihanna. Cuidado. O Rihanna tá rindo muito da tua cara aqui. Ele quase desce junto, Rihanna. Ficou lindão, ficou assim, Rihanna. Se ferrou o bobão. Ele é um bobão mesmo, Rihanna. Ele é um bobão que se ferrou, mano. Tropa, baleia. Ele vai passar barro. Barro molhado na cara. Imagina ele com barro molhado na cara. Imagina, rapaziada. Toma. Rihanna tá rindo muito da tua cara, mano. Rihanna é muito brabo, mano. Para, vai ter troca isso aí, hein. Eu vou descontar isso aí, cara. Não vai, cara. Ninguém tem moeda do seu lado. Tropa, uma pistola, tropa. Nós saibamos, Rihanna. Uma pistola, tropa. Vai ter troca, hein, cara. Pessoal, eu tô lá.